Agite antes de usar Tome apenas uma colher de chá a cada 12 horas Ué, pensei que fosse um creme Nunca mais me consegui andar Ai, eu só fiz uma pergunta Existe uma possibilidade bem pequena de eu voltar a andar, mas... Ô, Poliana, tu não precisa explicar nada pra esse trio de uruguês ou carniceiro, não Eu acho melhor vocês saírem da frente Senão eu passo com a cadeira de roda por cima, viu? Redo? Eu venho aqui com a minha tia Luísa Ah, sério? E onde é que ela tá? Eu também não sei, ela tava aqui um segundo atrás Tia! Ô, tia! 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 Tão nervosa, né, Débora? Porque tem culpa no católico Você, Cláudia, é uma mal amada Chega, Débora, por favor Deixa ela, Marcelo, deixa que eu quero ver Eu quero ver ela vir pra cima de mim Entra! Então, mistre aku, né, Ana! Impena nada Mistre ainda, modular!